Nas imagens do circuito de câmeras de segurança instalado pelo comerciante, é possível ver com clareza o casal estacionando o carro. Antes disso, eles tentaram parar o veículo na porta da loja, mas saíram porque outro carro estacionou quase ao mesmo tempo. O homem e a mulher voltam, descem do veículo e andam em direção à loja. Como é que é estar no seu comércio, trabalhando e ser surpreendido, né? Porque eles entraram como clientes comuns, né? Inclusive, entraram solicitando a peça. Eu falei que não tinha peça, automaticamente o homem estava armado, tirou a arma, me apontou a arma, eu levantei as mãos e quem me tirou a corrente e a pulseira foi a mulher. Nesta imagem, o momento exato que a vítima é abordada e coloca as mãos para cima. Quando essas pessoas entraram aí no seu comércio, você imaginou que poderia ser esse tipo de coisa, que poderiam ser bandidos? Juliana, um casal, duas horas da tarde, uma bebida movimentadíssima, totalmente fora de suspeita e, além de tudo, coberta pela máscara. Que dia que você vai identificar que vai suspeitar? O que chama a atenção é que não levaram nenhuma peça automotiva ou dinheiro. Até o celular foi dispensado pela mulher. Você tinha os seus acessórios numa corrente, uma pulseira que eles levaram, no entanto, peça nenhuma de carro, somente os acessórios. Por que você acha que eles levaram a corrente, levaram a pulseira, mas não levaram a aliança? Juliana, eles não bateram, eles não me revistaram, minha carteira estava no meu bolso. Eu tinha acabado de vender uma peça, estava com dinheiro no bolso. Ou seja, se a pessoa chega para saltar, ela não vai levar A e B. Ela chega para saltar, chega para saltar, vai levar tudo que vem. Inclusive, quando arrebentou o cordão do pescoço, tinha um pingente, um crucifixo, caiu no chão, eles voltaram para buscar. A vítima revoltada não sabe mais o que fazer para aumentar a segurança do local. A única coisa que eu posso fazer aqui de questão de melhoria, a única coisa é melhorar, colocar uma câmera mais cara ainda, para se caso, pegar uma placa.